Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Último Juro e hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho sobre Não Me Abandone Jamais do Kazuo Ishiguro. Bom gente, Não Me Abandone Jamais foi a nossa leitura de abril do nosso clube do livro aqui em Ribeirão e que livro melancólico, meu Deus do céu! Bom gente, o Kazuo Ishiguro foi o ganhador do prêmio Nobel do ano passado, em 2017, e ele ganhou o prêmio principalmente por conta da grande força emocional que as suas histórias têm. E com esse livro aqui não é nada diferente. Eu li ele nessa versão do Kindle aqui e essa história então vai contar um pouquinho pra gente da vida da Cat. Bom gente, a Cat está aí por volta de 30 anos aqui quando o livro começa e ela diz que a a vida dela está chegando ao fim, então ela vai começar a rememorar a própria vida, vai começar a falar um pouco das lembranças da sua infância, da sua adolescência. E aí então a gente vai ser apresentado a um universo bastante estranho. Essa história começa e a gente é meio jogado nela sem entender muito bem o que que tá acontecendo. A gente só sabe que tem essa moça e que diz que, né, tá chegando ali no final da vida, ela diz que ela já passou muito tempo como cuidadora e que tá chegando a hora dela dar um outro passo. Até então a gente não entende nada, não dá pra saber sobre o que ela está falando. E aí ela vai mostrando pra gente partes da infância e da adolescência dela que aconteceram em uma espécie de internato. Então ela apresenta esse lugar pra gente como um lugar muito bom, que as crianças eram tratadas muito bem, que eles não tinham muitas matérias tradicionais, obrigatórias. Eles eram mais incentivados a trabalhar com arte, né, desenvolver sua criatividade e sempre cuidar muito bem do corpo. E aí, depois de algum tempo de leitura, a gente vai percebendo que essas crianças não são crianças normais. Elas têm alguma coisa de diferente. Alguns professores ali conversam com eles, falam que eles têm que se preparar pro futuro, pro que aguarda eles, pros anos da frente. E a gente vai entender então que essas crianças têm alguma coisa muito especial com elas e elas têm um destino específico. Aqui no começo parece alguma coisa tipo um campo de concentração, alguma coisa assim. Eu comecei a ler e imaginei que fosse alguma coisa desse tipo, apesar de que na sinopse a gente já sabe que não é bem isso. Mas, enfim, no final das contas a gente descobre então... Não é nenhum spoiler, porque afinal de contas na própria sinopse eles já falam isso no livro, né, mas a gente descobre que eles são clones. Eles são clones, então, que estão sendo criados pra repor órgãos de pessoas doentes. Então, se a pessoa tem um câncer no pulmão, um clone vai lá e doa um pulmão pra essa pessoa, pra essa pessoa não morrer. E aí o que acontece é que eles passam determinada parte da vida adulta ali, alguns anos, como cuidadores. E o que são esses cuidadores? Eles cuidam de outros clones que estão saindo de cirurgias. Então, pelo que eu pude entender aqui, ele não explica muito bem, esses clones começam a fazer esses transplantes com órgãos que não são vitais. Então, eles transplantam órgãos que eles podem continuar vivendo sem eles. E aí, quando eles saem dessas cirurgias, os clones mais jovens que estão saindo dos internatos cuidam deles. Então, eles começam como cuidadores de outros clones que estão saindo operados, pra depois de alguns anos eles próprios começarem a passar por cirurgias. E, até o momento em que, claro, eles acabam morrendo. E aí, então, a gente tem aqui essa personagem, a Cat, que ela fala que ela é cuidadora há 10 anos, quase 11 anos, e que isso não é nada comum. Que a maioria desses clones vivem aí por volta de 2 ou 3 anos como cuidadores, e logo eles já começam a transplantar os seus órgãos. Só que ela sempre foi uma excelente cuidadora, e, pelo que eu entendi aqui, as pessoas que cuidam desses transplantes e que indicam as próximas pessoas para começarem a fazerem transplantes, nunca pediram pra ela deixar de ser cuidadora e começar a transplantar. E aí, ela vai trabalhando como cuidadora, porque dizem que ela é muito boa pra isso, e ela se sente muito bem fazendo isso, e ela não vai pra cirurgias até então. E aí, ela começa a contar a sua história aí com 30 anos, mais ou menos, dizendo que há 11 anos ela é cuidadora, e que já não restam mais amigos dela vivos, que ela vive sozinha, e que então ela decide que ela vai começar a transplantar os seus órgãos. É uma história muito melancólica, como vocês podem ver. Ela vai falar o tempo todo aqui sobre as suas memórias, então ela começa dizendo que ela vai dar esse passo na vida, que ela vai se tornar uma doadora, e, a partir disso, ela vai rememorando toda a sua vida. Então, todos os capítulos que a gente tem aqui são memórias da vida dela enquanto criança e adolescente no internato em que ela viveu. E aí, ela vai contar a história dela e a história dos amigos, principalmente da Ruth e do Tommy, que são seus melhores amigos. O Tommy é um menino bastante perturbado, que sofre muito bullying nessa época de infância e adolescência, porque ele não consegue se encaixar, e porque ele tem um problema de agressividade e raiva muito esquisito e bastante forte nele, que ele tem algumas crises, que ele grita, que ele tem umas explosões de raiva, e, por conta disso, ele sofre muito bullying. E a Cat, percebendo, se aproxima dele e eles tornam muito amigos. A Ruth é um personagem bastante interessante, porque ela é uma menina que tem amizade de todo mundo, uma menina que não tem problemas, só que ela tem um quê de inveja muito forte nela, e de disputa com a Cat. Então, elas são aquelas amigas que disputam entre si, algumas vezes percebendo, algumas vezes não. E o que acontece é que, em determinado momento, a Ruth e o Tommy começam a namorar. E aí, eles meio que criam um triângulo amoroso ali, meio esquisito e melancólico e depressivo, enfim, né? E eles seguem ali juntos até determinado ponto, onde eles conseguem, né, até essa época do internato, e um pouquinho do início da vida adulta, e logo em seguida, eles têm que se separar. E aí, ela fica muitos anos afastada desses amigos, até que, em um momento, ela encontra uma outra colega desse internato, que fala pra ela, então, que essa amiga Ruth tá quase morrendo. Ela já tá numa fase bem avançada das doações, e que ela tá precisando de uma cuidadora, e fala pra Cat, por que você não vai cuidar dela? E aí, ela resolve, então, voltar pra perto dos amigos, retomar essa amizade com a Ruth. Então, ela cuida da Ruth nos seus últimos anos, e, consequentemente, se reaproxima também do Tommy. Como eu disse, gente, é uma história muito triste, é uma história, basicamente, que vai falar sobre perdas, de uma maneira bem, assim, é engraçado porque é leve, mas, ao mesmo tempo, é pesada. Porque eles são clones, eles sabem sobre isso praticamente a vida inteira, mesmo que eles não falem sobre isso na infância, dentro do internato, eles sabem que eles têm um objetivo na vida, e que eles estão ali com esse propósito. Então, eles encaram isso com muita serenidade, o que é um pouco assustador pra quem tá lendo essa história. Então, a gente, em diversos pontos, para e fala, meu, por que eles não se revoltam? Por que eles não fogem? Por que eles simplesmente não dizem que eles não vão doar nada pra ninguém, eles vão viver a vida deles? Por quê? Então, é uma questão que fica, mas é porque eles estão já preparados e serenos, eles já sabem que eles estão no mundo pra isso, e eles nasceram pra isso. Então, eles encaram isso com muita plenitude, que eu acho que é o mais assustador dessa história. É você ver como eles encaram isso com naturalidade, e como eles não brigam contra isso. O máximo que eles tentam é, quando eles namoram, né, quando eles estão em um relacionamento, eles tentam pedir um pouco mais de tempo antes de começar essa vida de cuidadores e de doadores. Mas é o máximo, então, é tipo assim, um pouco mais de tempo antes de morrer, né? Então, é uma coisa, assim, bastante assustadora, essa naturalidade com que isso é tratado, e com que esses personagens enxergam o seu próprio futuro. É uma história lindíssima, é uma história que fala muito sobre amor e amizade o tempo todo, e fala muito sobre a importância da amizade acima de tudo, e como essa amizade leva a gente pra outros lugares, e como essa amizade, em muitos momentos, até tem o poder de salvar as pessoas, né? Então, assim, é um livro muito sobre companheirismo, é lindíssimo, gente, é uma história muito, muito bonita, escrita com uma sensibilidade, assim, que eu fiquei impressionada, e eu acho que, assim, é quase um paradoxo aqui, o que ele trata, porque são clones que têm um tempo de vida curto, e servem pra prolongar a vida das outras pessoas, né? E eles encaram isso muito tranquilamente, e a máxima da curiosidade deles é saber de quem eles são clones, né? Então, eles têm uma determinada passagem aqui, que eles até procuram, eles ouvem falar que talvez o original da Ruth esteja numa cidade perto deles ali, então eles procuram essa mulher que talvez seja ali, né, o clone da Ruth, então é o máximo que a curiosidade deles chega, é isso, é saber de quem eles são clones. Foi uma história que mexeu bastante comigo, eu terminei o livro bem pra baixo, assim, pensando sobre tudo isso, e uma das coisas que eu mais gostei, que eu achei mais interessante aqui, é que eles são, como eu disse, o tempo todo incentivados a serem criativos, e o que é muito interessante é que eles formam coleções, enquanto eles estão no internato, então eles desenvolvem alguns trabalhos, coisas artesanais mesmo, e trocam entre eles esses trabalhos, e através dessas trocas, eles vão formando coleções, e essas coleções, eles levam com eles durante um bom tempo, e eu achei muito interessante isso nesse livro, especialmente por conta dessa temática de memória, e dessa personagem que está rememorando a vida, eu achei muito interessante essa temática de coleções, porque realmente a coleção é uma tentativa de permanência, né, então é o que as pessoas fazem pra tentar permanecer alguma coisa delas, uma memória, um pedacinho da vida, mesmo que elas já não estejam ali, Então, a coleção, essas coleções são personagens, vamos dizer assim, bastante importantes nessa história, que estão ali o tempo todo presentes nessa história, e que são, então, realmente peças, que fazem parte da nossa permanência no mundo, e que contam a nossa história, através de alguns pedacinhos ali, que a gente vai juntando ao longo da vida. Eu achei isso muito bonito, muito bonito mesmo, eu particularmente tenho um interesse muito forte em coleções e colecionismo, foi até o meu tema de monografia na época da graduação, e pra mim, quando eu comecei a ler esse livro e vi que tinha isso tão forte, eu fiquei super emocionada, falei, poxa, que legal, gostei muito mesmo. É um livro que eu, assim, indico muito pra vocês, é uma leitura super rápida, é pra sentar e ler, assim, em dois, três dias, flui muito bem, o Kazui Shiguro escreve lindamente, essa história é muito sensível, é muito bonita, é muito bem escrita, os personagens, tudo nela. O que eu achei mais legal, assim, é que ele é muito visual, então a gente vai lendo, e vai conseguir enxergar tudo que ele coloca ali pra gente. Enfim, gente, incrível, incrível mesmo. Espero que vocês gostem, e que vocês se animem de ler também. Se vocês tiverem vontade de ler, não se esqueçam que o link pra compra tá aqui na descrição do vídeo, e se vocês comprarem através do link da Amazon que eu deixo aqui, vocês me ajudam com uma pequena porcentagem aqui pro canal, sem gastar nada mais por isso. Então é isso, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, pra não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, me ajuda muito a divulgar o timinho. E todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima, muito obrigada, tchau, tchau! Tchau!